Billy é a criadora do Teratogs. Ele é uma das maiores fisioterapeutas mais reconhecidas do mundo. A Billy é muito importante pra mim. Ela é minha amiga. A gente tem uma relação meio mãe e filha, sabe? Porque ela é bem mais velha do que eu, né? E eu comecei a empresa muito nova, então ela me pegou no colo também, um monte de coisa. Falei, vou trazer a Billy pro Brasil. A Mabilia já tinha feito o curso da Billy lá fora. Ela foi lá fora pra fazer, nos Estados Unidos, fazer o curso da Billy. Quando eu falei que eu queria trazer ela pro Brasil, ela falou, nossa, por favor, traga. Eu acho que vai bombar. Todo mundo vai querer ver a Billy, porque é biomecânica pura. É outro pensamento. É biomecânica, é prática, alinhamento postural. A gente precisa disso, porque a gente sai muito da faculdade meio cru nessa parte, né? Então, vamos trazer a Billy, traz a Billy, traz a Billy. Eu falei, então tá bom, vamos trazer a Billy. Caraca, primeiro curso que eu organizei na vida. Eu nunca pensei que fosse dar tão certo, vou ser sincera. Deu um monte de problema no curso. Isso foi em 2010, tá? Em agosto, mais ou menos, 2010. Foi muito emocionante pra mim. Foram muitos meses de organização. Eu tive 54 alunos naquele curso. Eu não pensei que a gente fosse ter 54 alunos. E, cara, eu juro por Deus, aquele curso foi o curso que ajudou também a lançar a empresa. Porque naquele curso tinha pessoas incríveis, profissionais, assim, de todos os cantos do Brasil. Eu não imaginei que eu fosse conseguir isso na minha vida. De todos os cantos do Brasil. E profissionais incríveis, assim, que... Cara, que você lê o livro dela, sacou? Ela tava lá. Você tá começando agora, ou ela é sua professora, ou ela é citada em algum artigo, em alguma coisa. Então, essas mulheres... Eu vou ter que falar que são mulheres, né? Porque dentro da área de neuro, eu acho que a gente deve ter uns 10 homens no Brasil todo. Então, essas mulheres incríveis estavam lá. Quatro dias, cinco dias antes do curso, a Billie me manda um e-mail e fala... Você já imprimiu a apostila? Eu falei... Que apostila, Billie? Ah, eu não mandei! Desculpa! Gente, apostila. 376 páginas, frente e verso de apostila. Pra 54 pessoas. Consegui imprimir o curso. Não foi uma boa capa. Vou dizer sincero, foi preta e branca a capa. Pelo menos foi encapado. Mas conseguiu, em quatro dias, fazer a proeza de imprimir tudo isso. Mandei pra uma gráfica, fizemos, entreguei as apostilas. Esse foi uma das anetas loucas do meu primeiro curso. A outra que foi muito emocionante pra mim foi a abertura do curso. Foi eu ir na frente daquelas mulheres incríveis e contar o porquê que eu abri a empresa do lado da minha irmã. Acabou o curso. E deu certo o curso. Falei, ai, todo ano não dá, né? Em 2012 eu trago de novo. Em 2011, deixa eu descansar. Em 2012, isso, 2012, eu trouxe a Billie de novo pro Brasil. A gente deu um curso dela lá em São Paulo. Ah, deixa eu falar um parênteses. Quando a gente traz a Billie pro Brasil, não é só um curso, tá? A gente também atende pacientes. E a parte mais linda e onde eu consegui aprender mais sobre fisioterapia foi nesses momentos. Porque eu ficava traduzindo pros pais o que ela tava falando do filho dela pros pais e pro fisioterapeuta que vai junto. Então eu comecei a aprender muito sobre a área. Muito. E tem momentos muito emocionantes. Tem um que eu nunca vou esquecer que foi em 2012, nessa clínica em São Paulo que a gente levou a Billie pra dar o curso. Que o moleque, lindo, lindo, garoto lindo, loirinho, tinha uns 5 anos de idade, ele tinha marcha. Só que ele tinha uma marcha em tesoura. Quem não sabe é quando cruza. Vai cruzando assim. Então ele andava meio assim, sabe? Meio... Aí a Billie falou, conversou, mostrou como é que era pra fazer dentro da terapia, quais seriam os exercícios legais pra fazer em casa. Botou o teratóxido no moleque. Botou as faixas no moleque. Caraca, o moleque começou a correr retinho. E ele gritava, mamãe, eu tô correndo igual o papai. Aí eu choro. Aí a mãe começou a chorar. Eu comecei a chorar que o pai dele gostava de correr, ia todo dia correr. E tô com a roupa igual de corredor, igual o papai, correndo lindo. Tava correndo e a mãe... Todos bem emocionados, assim. E com isso eu fui aprendendo, assim, me abrindo mais.